Oi rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu irei mostrar pra vocês 5 cantores que ficaram milionários no Arrocha Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, lembrando a todos vocês que não são inscritos aqui no canal Que se inscreva e ative as notificações Que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Esse canal é um canal que fala sobre Arrocha e Arrochadeira E pra você ficar por dentro desses dois gêneros que mais crescem no Brasil É só se inscrever e ativar notificações Lembrando a todos vocês aí que já são inscritos no canal Olha aí se suas notificações estão ativadas Que o YouTube está meio bugado aí, está tirando a inscrição e as notificações Então possa ser que você deve estar perdendo aí vários vídeos top que eu postei aqui no canal, beleza? Então dá uma olhadinha aí que é pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Arrocha e da Arrochadeira Em quinto lugar ficou Ana Catarina Alguns você deve estar pensando, Ana Catarina não é milionária Sim, não é milionária, mas o título chamou bastante atenção sim Mas Ana Catarina hoje é uma pessoa, vamos dizer, que é rica, né velho Porque pelos shows que ela está fazendo, hoje ela deve estar bem de vida Então Ana Catarina tem uma infância bastante difícil aí pra quem não sabe A sua mãe era faxineira e hoje com Arrocha em sua vida Ana Catarina conseguiu mudar a vida da sua família Dando uma condições financeiras muito melhor do que vivia antes, cara Então em quinto lugar ficou Ana Catarina E em quarto lugar ficou Devinho Novaes Devinho Novaes também teve uma infância bastante difícil, cara Bastante sofrida, já trouxe o vídeo dele aqui Falando sobre o seu sofrimento que ele teve na sua infância Onde segundo ele também relata que foi abandonado por sua mãe, cara E assim, a infância dele foi bastante complicada E depois, cara, com Arrocha em sua vida também Ele conseguiu com certeza dar a volta por cima E hoje é um dos caras aí milionários do Arrocha, cara Porque Devinho Novaes tem uma carreira brilhante Tem uma infância bastante complicada e deu a volta por cima aí no Arrocha E hoje é um cara aí que colecionou fãs em todo o Brasil Já fez turnê pela Europa Então Devinho Novaes aí foi um cara que deu bastante a volta por cima E hoje se tornou um cara milionário Então em quinto lugar ficou Ana Catarina E em quarto lugar ficou Devinho Novaes Lembrando a todos vocês que essa ordem aqui que eu estou fazendo aqui é minha Vocês que sabem aí a posição de cada um de vocês Se um vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, beleza? Então vamos lá ao terceiro lugar Terceiro lugar ficou esse cara aí que hoje está fazendo grande sucesso, cara Em todo o Brasil e está colecionando fãs cada dia que passa E com certeza aí já deu a volta por cima Que é a unha pintada Recentemente também eu trouxe a história dele aqui no canal Se você não viu, eu gostaria que vocês vissem Porque a história dele está muito top, cara E assim, foi um cara que com certeza deu a volta por cima E trabalhava na roça, debaixo de chuva, debaixo de sol Bastante sofrido na infância dele E que hoje com a roça em sua vida também conseguiu dar a volta por cima E com certeza é um cara vencedor E está vencendo cada dia mais aí em sua vida Então em terceiro lugar ficou unha pintada Em segundo lugar ficou esse cara que é considerado por muitos aí Como o melhor cantor de arrocha Que teve uma infância bastante difícil, cara Que é Pablo Pablo com certeza aí é o maior cantor de arrocha Mas hoje em dia para ele ter o que ele tem hoje Já teve uma infância bastante sofrida, cara Pablo aí que já vendeu até picolé, cara Uma infância bastante batalhada Mas que hoje é o maior cantor de arrocha Com certeza Pablo aí é o cara mais milionário aí do arrocha O cara que tem mais dinheiro, né Não querendo entrar assim na vida dele, cara Mas assim, com certeza Pablo aí É um dos caras aí que tem mais dinheiro no arrocha Um cara que ficou rico aí com arrocha em sua vida Mas com certeza é muito merecido Que foi um cara que batalhou E junto com o Jailto Ele criou esse gênero aí tão maravilhoso Que hoje nós estamos falando aqui graças a Deus E graças a ele e a Jailto aí por ter criado esse gênero aí E ter abrido as portas aí Para vários talentos aí que vem surgindo no nosso arrocha Então em segundo lugar ficou Pablo do arrocha E em primeiro lugar, cara Ficou esse cara aí que tem uma infância bastante sofrida Eu trouxe a história dele ontem aqui no canal Se você não viu, eu vou deixar no final desse vídeo Eu também vou deixar o link na descrição Que é Silvano Salles Sim, cara, desses caras que eu já falei Eu acho que um dos caras que teve a vida mais difícil Foi Silvano Salles Ontem eu trouxe a história dele aqui no canal Se você não viu, eu vou deixar o link na descrição Que é para você passar lá e poder conferir Porque a história dele está muito top Ele tem uma infância bastante difícil, cara Já passou até fome E sua mãe quando estava grávida dele, cara Trabalhando Teve um acidente e ele nasceu com aquela deficiência na mão dele E assim, cara, a infância dele foi muito difícil E com certeza hoje Silvano Salles fica entre os três melhores do arrocha Eu mesmo considero o Pablo ali Para ele ficar entre os três Entre ele, Tayroni E Pablo ali, ele fica entre os três Então em primeiro lugar, cara Ficou Silvano Salles Porque ele teve uma infância bastante difícil E hoje conseguiu dar a volta por cima E com certeza já é um dos milionários aí do arrocha Também trouxe a vida milionária dele aqui no canal Se você não viu também, eu gostei que você existe Procura aqui no canal Que esse vídeo está em algum lugar O vídeo está muito top E vocês com certeza vão gostar Então, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou daquele like Se inscreva no canal E ative as notificações É para você se lembrar toda vez Que eu postar vídeo novo aqui no canal Esse canal é um canal que fala sobre arrocha e arrochadeira E se você quer estar aprendendo esses dois gêneros Que mais cresce no Brasil É só se inscrever E ativar as notificações 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 E aí